Eu sei que o exercício aqui está, mas antes de me escupir, ela deve saber essa palavra. E aqui parece que o exercício aqui está. E aqui parece que o exercício aqui está. Minhas suikais, o que eu tenho é saber no espaço e ninguém se amar, social. É, eu esqueci aí, mas paz não, claro. Você sabe que o exercício aqui está, mas paz não, pô. É claro que não, os penei na flor. Tico que é isso, mas vocês não conseguem passar esses exercícios especiais. Olha, eu quero esse exercício aqui. Estamos aqui, para vocês amas matar, o que os exercícios vocês conseguirem. Uma coisa que nunca seria assim. Só isso, não é só isso. Não tem nem mais para aqui. E por que é isso? Pode ficar mais ruim. Pode ficar mais ruim. Pode ficar mais ruim. É porque eu sei. Não tem nem mais para aqui. Não tem muito tempo para aqui. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo para lá. Beleza! Beleza!